Não foi por esse motivo, mas esse fato de eu cantar meio carioca, assim, falar mais... E é por que isso? Esse eu, em primeira mão, vou contar pra vocês. É charme? Não, não é nada, vou te falar o que é. Na verdade era um defeito, defeito no som, essas duas caixas gradientes. Quando a gente começou, você sabe, mexe com vários sons aí, de vez em quando precisa fazer as lives, enfim, participa de eventos. A falta de agudo, quando o som é ruim, é muito grande. Então não tinha agudo. Então, meu passado, eu sou igual a tantos. Se eu falar tantos, o S não sai, não sairia tanto, nessas caixas gradientes. Eu sou igual a tantos. Por isso? Por isso. Ou é uma história que você inventa? É boa a história, não é verdade? É por isso, é por isso. Aí vem de novo o Pinó, quando eu fui colocar a voz no primeiro disco, falou assim, tá cantando meio carioca. Faz o seguinte, faz um pouquinho mais carioca e vai ficar legal. Em vez de falar, pra que saber meu nome? Saber meu nome. Mas de falar, não, porque eu não sou, a gente é só de Franca, né? Mas vai ficar diferente. E aí foi que... Que legal, e ficou, né? Até hoje, né? O agudo, o mais, foi por causa do agudo. E o carioca foi porque ele falou, ah, fica... Aí veio o charme, aí veio o tal do charme ali no meio.